E é possível sim viver de trade desde que você tenha consciência, você precisa começar pequeno. Não bate 10 no cheio, não bate 10 que você vai tomar para trás. Não precisa ter pressa, vai na manhã, o importante é sair no game galera, é isso que eu falo. Consistência não se mede no dia, nem na semana, nem na quinzena. Ela se mede dentro do mês, dentro do trimestre, dentro do semestre. Antes de ser trader, eu era Uber. E antes de ser Uber, eu era corretor de imóveis. Um certo dia eu estava na Uber, aguardando cair uma chamada. E aí eu estava fuçando no celular e recebi um e-mail da Ike Option. Que ele em formato de fazer dinheiro me entusiasmei. Porque eu consegui fazer muito dinheiro na demo ali, até o tempo em que estava aguardando ser chamado pela Uber. Foi o momento em que eu coloquei 4 mil reais na corretora e já fui para a conta real. Em duas semanas eu perdi os 4 mil reais. O que me motivou a continuar foi justamente não querer continuar levando a vida que eu levava. Ter que acordar 4, 5 da manhã, pegar cliente e levar lá para o aeroporto, passar o dia inteiro no trânsito. Chegar em casa cansado, com 100, 150 reais. Assim, frustrado. Então, como eu já tinha perdido muita grana na bolsa, minha esposa me deu um apoio e falou Você acredita que é possível? Eu falei, é possível. Ela falou, então levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vai fazer o que você gosta. E abandonar nos 48 segundos do tempo seria pagar uma parte do meu futuro. Então ela me incentivou a continuar. Mas eu quase desisti. Realmente eu quase abandonei tudo. É o sentimento na hora do ganho é uma euforia total. Vou comprar aquilo que eu queria, né? Você já vê o seu sonho realizado quando você ganha 500 reais. Euforia fantástica. Eu sempre digo para o pessoal que o caminho do progresso é a persistência. Quando a gente quer fazer isso certo, a gente vai até o fim. Mas a gente tem que ter certeza de uma coisa. Eu não posso pegar o capital e queimar o capital. Se você ainda não tem habilidade, tem pouca grana, investe em aprendizado. Que é o que vai fazer a diferença. Agora, pegar o dinheiro e colocar aqui e achar que sabe, vai perder. Acredite em você. Acredite nos seus sonhos. Porque esse é o mercado mais difícil do mundo de ganhar dinheiro fácil. Porque esse é o mercado mais difícil. Obrigado.